Só que daí você termina de chupar o açaí e toma uma água gelada por cima Ui, nossa, que delícia a sensação, cara, bom demais Você tá se enganando, para com isso, cara, você não tá convencendo ninguém, velho Sete, eles discutindo e eu só quero ver o Mineiro Samurai, velho O véio Mineiro Samurai Os caras trituram pra caralho e eu vendo o vídeo do véio Mineiro Samurai, velho, foda-se Só com uns chacos, foda-se Tchau